Olá gente, bom dia 11 horas da manhã e estamos aqui com o nosso programa com Bem na Hora chegando sempre junto com você, que alegria saber que você está aí do outro lado da TV nos vendo muito obrigado pela sua audiência, eu sei que você está na sua casa agora esperando o almoço ou a senhora que está preparando almoço, você que está me vendo em restaurante, no seu serviço não importa onde você está me vendo, o importante é que você está com a gente e vai ajudar a fazer o nosso programa de hoje que é o nosso Bem na Hora hoje é dia 14 de março e eu estava pensando aqui nesse dia 14 de março para falar o seguinte hoje é dia dos animais, bom, nós já mostramos várias matérias de animais aqui, várias matérias de animais hoje é dia do vendedor de livros, olha só um abraço a todos eles, não é fácil vender livro né mas os vendedores são heróis aí, e o dia nacional da poesia, bota uma música aqui o Ronan, para a gente falar da poesia dos poetas com os animais tem, ó, boa, sim, uma música que fala do cavalo preto, chama ventania e coisa e tal e ali aí uma boa poesia né, é uma inspiração de alguém que fez essa música que o Sérgio Reis está cantando aqui hoje, mas que bom saber que hoje é dia do poeta sabia quem foi, os meninos não vão saber aqui, vou perguntar para todos, para o Pedro, para o Valdemir, para a galera que está aqui quem foi o maior poeta do mundo, ou o primeiro poeta e o maior, ninguém sabe e ninguém sabe a poesia dele também não, então vem cá, vem cá que eu vou te contar o maior poeta do mundo foi Jesus Cristo, é verdade e, Hernandes, mas qual a poesia dele? o Pai Nosso, pronto, está respondido, o maior poeta do mundo com o Pai Nosso porque o Pai Nosso é uma poesia, é uma coisa linda, não é? quando você reza o Pai Nosso, você já está falando de Deus, de Jesus e das coisas boas da vida então acho que por aí a gente pode homenagear todos os outros poetas que vieram depois dele depois dele, porque ele foi o único, foi o único bom, muito bacana, hoje eu quero conversar com o senhor, com a senhora que está passando por um momento complicado de repente você está sem emprego, perdeu o emprego oh meu Deus, não é fácil sair de casa e não ter emprego, gente, é difícil e está precisando fazer uma graninha, porque as contas, as contas são assim, elas vão chegando você está sem emprego, mas esquece, você chegou, a luz para pagar, o gasto para comprar é complicado, né? agora, você cozinha bem? opa, então já meio caminho andado está pensando em abrir um carrinho de lanche, um despetinho isso é muito bom, hein? nós vamos conversar com o Paulo ele é um vendedor ambulante olha aí, você está vendo algumas imagens? e ele está conseguindo reestruturar a sua vida com a venda de cachorro quente no centro de Arasatuba e aí nós fomos acompanhar o Paulo vamos acompanhar para ver como é que ele faz como é que ele começou tudo isso, a gente é curioso aqui no programa, né? e daqui a pouquinho nós vamos mostrar para você aqui no nosso programa, aqui no Bem na Hora legal? bacana? que bom! então fique ligado, fique ligado vai dando a sua participação pelo Whats, pelo Face vamos interagir aqui com as redes sociais ah, hoje o mundo perdeu uma de suas grandes personalidades o astrofísico Stephen Hawking bom, a senhora está perguntando aí mas quem é ou quem foi Hawking? ele se tornou um dos cientistas mais conhecidos do mundo quando ele abordou um tema como a natureza da gravidade e a origem do universo ele criou uma teoria famosa sobre o buraco negro inteligentíssimo ele também foi um exemplo de determinação porque ele resistiu muitos anos a esclerose lateral amiotrófica uma doença degenerativa um grande homem, sem dúvida ficou curioso para saber mais sobre ele? olha, é legal ficar sabendo sobre a vida de Stephen assista o filme A Teoria de Tudo que mostra as primeiras décadas de vida desse grande cientista uma pena, lamentavelmente, né? e também, para o meio esportivo morreu Bebeto de Freitas foi treinador da nossa seleção de vôlei, gente ele treinou até a Itália quando a Itália ganhou no Brasil é verdade então a gente tem essas coisas aí para falar dessas figuras importantes que passaram pelo mundo e que estão nos deixando é uma pena, mas é a realidade da vida bom, e hoje como é dia do animal esses nossos companheiros de vida teve um cão na Nova Zelândia que mostrou todo o seu amor para o seu dono menino de 9 anos isso enquanto ele esteve internado o seu dono, o James, que tem autismo precisou ficar internado por vários dias e aí o Maê o cachorro que aparenta ser pelo jeito aí pela foto um labrador provavelmente 3 anos recebeu autorização para ficar do lado do seu companheiro então olha as fotos que coisa mais emocionante né o Maê estava com um olhar assim sobre o seu dono mas ele queria ficar do seu ladinho do seu ladinho ali a equipe médica do hospital autorizou esse contato que como já falamos aqui em muitos casos é permitido e faz muito bem graças a Deus James e Maê estão bem e aprontando muito linda essa história essa matéria no dia do animal né você pode encontrar essa matéria que eu estou falando aqui no site histórias de valor vai lá para você ver a matéria é muito linda mas no programa de hoje vamos mostrar a história de um homem que apostou no trabalho informal como solução para o desemprego o nosso personagem é o Paulo e o Paulo é um vendedor de cachorro quente que traz uma lição de fé para todos nós você que está precisando de uma solução está meio com medo de investir em uma nova profissão de repente está em dúvida olha que legal o que o Paulo tem para nos ensinar vamos ficar de olho vem cá vem comigo vamos ver na tela o sol mal deu as caras e lá está o Paulo se preparando para mais um dia de trabalho o ambulante pega a bicicleta e segue até o centro da cidade depois carrega o carrinho de cachorro quente até o local estratégico onde os clientes já conhecem e daqui em diante o serviço continua até o fim da tarde quantas vezes pelas ruas da cidade nos deparamos com profissionais autônomos e não imaginamos que por trás da atividade que exercem existe uma história de superação ligada principalmente à situação de desemprego que afeta tanto os brasileiros como o Paulo o vendedor de hot dogs saiu de Campo Grande capital do Mato Grosso do Sul e veio parar em Araçatuba interior de São Paulo com o sonho de crescer na vida sem dinheiro no bolso ele vendeu um único bem que tinha uma motocicleta e foi assim que conseguiu comprar o carrinho que se tornou a principal fonte de renda dele me fala então Paulo como que começa a sua história como ambulante minha história como ambulante começa quando eu cheguei aqui em Araçatuba me deparei com desemprego procurei emprego daqui procurei dali e nada aí foi onde surgiu a ideia de comprar um carrinho de hot dog e meter a cara fazer acontecer e como deu certo essa atividade a todo momento chegam clientes alguns conhecem bem este sabor eu já vim várias vezes gostei muito o lanche é é bom a senhora já é freguês antiga? já quanto tempo já está provando esse cachorro guém? uns três meses mais ou menos e é gostoso mesmo? muito é e tem também aqueles provando pela primeira vez que te chamou a atenção da senhora para vir aqui comer esse cachorro guém? então por causa da limpeza o preço não é? então vou provar para ver se está gostoso se estiver gostoso eu venho comprar outro dia o que você acha que é o segredo para realmente conquistar a clientela? acho que o fator é a higiene em primeiro lugar a higiene a qualidade do produto e a simpatia você está ali está tendo contato com o cliente está fazendo o lanche da forma que o cliente gosta eu faço o lanche para o cliente como se fosse para mim e está dando certo o pessoal está gostando as estratégias para atrair fregueses deram resultado o vendedor de cachorro quente vem tendo muitas conquistas e me fala uma coisa o que você já conquistou nesses quatro meses que você está trabalhando como ambulante? conquistei a minha casinha assim pago um aluguel mas moro em uma região boa aqui região central conquistei meu carrinho já estou seguindo minha vida consegui imobiliar uma casinha para mim é isso que eu tenho conquistado e quais são os sonhos para o futuro agora? se estabilizar em Aracatuba se estabilizar em Aracatuba e uma casa própria é o meu foco agora é uma casa própria nós encontramos ainda amigos do vendedor que aparecem só para colocar o papo em dia por isso tem sempre aquela paradinha para descansar com uma boa conversa ele chegou na época eu vendia goiaba próximo a Itaú ali ele chegou desesperado dizendo que está em situação difícil eu falei coloca um carrinho de lanche na esquina aqui e vende não tem pessoa nenhuma colocando ele ficou pensando pensando eu falei eu te dou uma força vê o que você pode fazer precisar de mim você vem aqui com três dias ele voltou e começou a trabalhar e graças a Deus está bem bem equilibrado Deus colocou pessoas no meu caminho que me ajudaram me ajudaram bastante às vezes com uma palavra amiga às vezes com uma situação de poder me ajudar financeiramente sim teve pessoas sim já chegar até emprestar dinheiro quando precisar sim teve um amigo meu um ex-patrão meu que chegou até mesmo a me emprestar um botijão de gás para mim começar exato e o seu sentimento em relação a essas pessoas que te ajudaram gratidão gratidão que Deus abençoe eles e retribua o que eles fizeram por mim eu não poderia ir embora sem provar o hot dog feito pelo Paulo Paulo está caprichando no meu né ganhando mais uma cliente conquistando mais uma cliente com certeza estou ansiosa vamos lá que profissão difícil gente me fala Paulo o que vem nesse cachorro quem pãozinho de melhor qualidade maionese especial salsicha molho catupiry batata palha ketchup e mostarda completinho e mais barato da cidade 2,99 mais barato que eu ninguém vende tá certo então vamos ver se é bom agora tá gente sensacional é muito bom vale a pena mesmo ainda mais por esse preço o cinegrafista Paulo Oliveira também não resistiu ao sabor do cachorro quente de todos os ensinamentos que Paulo poderia deixar o que prevalece é a mensagem de fé você sabe que tem muitas pessoas que estão nesse momento passando por dificuldades né talvez maiores que a sua e que estão precisando de ajuda que estão precisando de uma palavra de conforto o que você diria pra essas pessoas como experiência própria fé eu diria pra essas pessoas não perderem a fé jamais ter fé louvar glorificar a Deus entregar a vida a Deus Ele pode tudo por nós olha gente essas matérias são fantásticas aí eu fico pensando assim primeiro a indefinição que a gente teve do Paulo ele tinha a moto ele falou eu tenho que vender minha moto e aí com dinheiro pra comprar um carrinho quer dizer ele arriscou né falou não eu vou ver se dá certo eu preciso não consigo emprego vou tentar fazer isso aí ele tomou a decisão então veja bem veja bem sempre é importante você tomar a decisão às vezes você fica pensando ah tô pensando ainda e aí deu certo ah não sei pensei acho que não vou vender mais a moto não e tal não ele topou falou vou vender a moto vou comprar o carrinho e tá tudo bem e uma outra coisa que é importante mesmo é saber que sempre teve alguém que ajuda então o Edson bater o papo com ele ele disse o que ele falou é assim a gente tem uma de repente uma palavra no momento que você mais está precisando sempre tem alguém que ajudou sempre tem alguém que apoia por isso ele teve sucesso e hoje vendendo seus e sabe vender bem sabe vender bem deu um show ali na venda na hora da Viviane e do Paulo César e do Juninho e do Paulo agora tem um detalhe vou te contar a Viviane e o Paulo mostraram pra gente que esse lanche dele realmente é bom demais porque a mordida que deram vocês viram que que é aquilo gente muito bom mesmo deu água na boca aqui por isso que todo mundo quer trabalhar agora no bem na hora quero fazer matéria bem na hora lógico pego as matérias gostosas dessas esses lanches maravilhosos aí todo mundo quer vir aqui bem na hora mesmo bom gente mas deixa eu falar uma coisa pra você eu tenho um recado especial pra você que quer ter um sorriso novo você quer ter um sorriso novo esse ano? então para de ficar sofrendo esse recado é pra você meu amigo minha amiga que fica ligadinho aqui no bem na hora quem usa ponte dentadura está com os dentes amorecidos sabe como faz falta ter dentes fixos não é mesmo? então veja agora o recado do doutor Carlos sobre uma técnica que torna o custo-benefício de um tratamento com implantes ó mas muito melhor quer ver? essa terceira dentição na verdade é um tipo de prótese dentária que nós chamamos de prótese protocolo então é uma maneira mais simples de você recuperar todo o seu sorriso sem você precisar fazer implante dente a dente então tem um custo-benefício muito melhor e tem resultados excelentes eu deixei aí no estúdio uma amostra pra você dar uma olhada de como que funciona esse tratamento aí olha gente a prótese protocolo é para pacientes que perderam todos os dentes ou para aqueles que possuem dentes com algum dano essa técnica permite recuperar toda a arcada dentária com poucos implantes você terá segurança conforto ao falar mastigar e sorrir e quem vai fazer o seu tratamento é o próprio doutor Carlos são 14 anos de experiência e diversas premiações ligue agora para agendar a sua consulta ou mande a mensagem eu quero no whatsapp 189-8202-2000 vou repetir 189-8202-2000 não perca tempo não perca tempo deixa eu ver se dá tempo da gente falar aqui deixa eu ver como é que está o nosso vamos agora aqui falar do face do face derói de galvão bom dia desde barcelona olha só vendo o nosso programa Vanessa Barros bom dia Maurílio está aposentado Maurílio que coisa boa então está vendo o nosso programa aí numa boa Nayara Estefante Márcio André muito obrigado Márcio o Curte o Léo Santana Leny Silva a Má Silva bom dia para todos do bem na hora bom dia Má Silva ela sempre está com a gente quem mais a Noemia Azevedo sabe o que a Noemia fala olha só Raiane que legal parabéns Paulo se tivéssemos muitos Paulos não teríamos tantos marginais olha foi bem foi bem obrigado Noemia é linda a vida do Paulo né quem mais a Ana Angélica também está falando do nosso programa diz que é fã do nosso programa muito obrigado Ana e a Ana Lúcia ela falou que reportagem maravilhosa eu também gostei gostei muito tá bom eu vou sair para um intervalinho bem rápido mas eu volto já não saia daí porque tem muita coisa boa no próximo bloco bom deixa eu voltar aqui com o bem na hora gente deixa eu te contar deixa eu te contar o bem na hora quer entrar na sua casa e ele quer descobrir esse cheirinho gostoso que está aí na cozinha da senhora que a senhora está preparando essa comida que eu sei que a senhora faz há mais de 10 anos né e a gente quer descobrir o que é que tem por trás dessa receitinha que a senhora prepara todo domingo no almoço ou às vezes de semana também é o nosso quadro Panela Boa roda a vinheta aí Ah Hernandes você fritar um ovo maravilhoso é de uma forma diferente manda para cá manda para cá mande a sua receita para o nosso WhatsApp 18997307493 e claro porque ela precisa aparecer aqui no Panela Boa a nossa produção já está nas ruas gravando você está vendo algumas imagens aí já estamos gravando as imagens já estão aí já conhecemos duas famílias pratos tradicionais gostosos demais e nós queremos muito mais muito mais por isso eu conto com vocês mande a sua receita mande a sua receita para cá legal e a gente vai mostrar no nosso programa no Bem Na Hora sabe que o Bem Na Hora gosta de levar informação você está em casa de repente não está sabendo você que acompanhou a história do Paulo agora há pouco que faz esse cachorro quente maravilhoso eu acho que você está perguntando mas se eu fizer como ele o que eu tenho que fazer né e eu estou recebendo hoje aqui o Luiz Carlos Teixeira que é dirigente administrativo da vigilância sanitária do município de Aracatuba e ele está aqui para responder algumas perguntinhas Luiz como vai querido você está bem está tudo bem ótimo que bom receber você aqui obrigado por ter vindo bom eu acho que a pergunta das pessoas em casa deve ser essa que eu vou fazer agora para você o que é preciso para que um vendedor ambulante ele pratique a sua atividade corretamente o que ele precisa fazer bom primeiramente ele tem que se regularizar o órgão de vigilância sanitária para obter as informações necessárias para fornecer um bom alimento aos seus consumidores né esse é o primeiro passo solicitar autorização para a prefeitura né e em seguida solicitar a licença de funcionamento para comércio ambulante junto à vigilância sanitária tá aí ele solicita então autorização da prefeitura e também da vigilância sanitária ele tem que ter os dois os dois para ele começar a trabalhar numa atividade dessa uma atividade correta tá me fala uma coisa eu estou comendo num lugar lá na rua está gostoso o lanche o que é que eu preciso ficar atento bom primeiramente como o Paulo falou né as condições sanitárias limpeza higiene os hábitos é muito importante a forma que o vendedor está com a vestimenta correta cabelo né você está com cabelo no caso do Paulo não tinha cabelo com boné mas matuca que contenha todo o cabelo adornos né essas coisas bigode barba parada tudo certinho né dermatose alguma coisa na pele isso tem que ser observado tudo isso tem que ser observado tudo isso tem que ser observado é o que vai garantir os hábitos higiênicos né toda vez que o que o vendedor mexeu com alguma coisa ele vai lá e lava a mão né isso aí ele já vai você vê que tem uma senhora tem uma senhora lá que ela falou ah eu gosto daqui porque é tudo limpinho né então é isso o consumidor ele olha pra saber se é tudo limpinho ele tem que botar fé que está tudo certo e aí deixar tudo em paz agora é tem muita diz que diz aqui de maionese é verdade que bisnaguinha não pode de maneira nenhuma de jeito nenhum a bisnaga né dispositivo de uso repetitivo que a gente chama né a bisnaga ela não pode ela é fonte de contaminação fonte de contaminação por exemplo eu pego o lanche pego a maionese eu passo a maionese como né e depois passo de novo olha só a contaminação né que eu comi está indo para essa bisnaga aí chega depois outro consumidor aquela bisnaga vai para o outro aí a coisa se propaga ok então a bisnaga é proibido não pode ser tem que ser o sacerzinho mesmo o sachê e não a bisnaga e não a bisnaga tá olha só gente muito obrigado viu Luiz por estar aqui com a gente muito obrigado você esclareceu muitas coisas aqui pra gente fico muito feliz e olha se você de repente optar por ser um vendedor ambulante faça o que o Luiz nos falou prefeitura municipal e vigilância sanitária é isso e lá você vai receber todas as ervas todas as orientações as orientações necessárias né que bom que bom muito obrigado Luiz obrigado agradeço muito agradeço muito tá aí falei com Luiz Carlos Teixeira que é dirigente administrativo da vigilância sanitária gente e agora eu tenho um recado especial pra você aí de casa não deixe sua saúde para depois agende hoje mesmo uma consulta com o doutor é agora você conta com uma inovadora opção pra cuidar de sua saúde a clínica doutor da saúde o espaço reúne diversas especialidades médicas vou falar aqui algumas pra você olha cardiologia pediatria ortopedia urologia gastro reumatologia convênio com laboratório para realização de exames e muito mais agende sua consulta hoje mesmo através do telefone 18 3637 5050 eu vou repetir vou repetir olha 18 3637 5050 corre anote esse telefone que eu sei que você vai precisar dele e é importante pra senhora é importante para o senhor doutor da saúde a clínica para todos rua 15 de novembro 546 esquina com a bandeirantes em Araçatuba e aí você gostou do programa que bom fico feliz que você tenha gostado estamos terminando o nosso programa estamos terminando bem na hora de hoje mas amanhã a gente vai estar de volta junto com você quem está chegando é o Marcelo Casagrande vem com o nosso SBT interior primeira edição e depois a Mira Pirizola que é aquele programa maravilhoso o SBT e você gente eu quero terminar aí terminar o programa de hoje com uma frase do Stephen Hawking que diz o seguinte ó não importa Stephen Hawking que não importa quanto a vida possa ser ruim sempre existe algo que você pode fazer e triunfar enquanto a vida há sempre esperança muito obrigado bom dia para todos até amanhã eu o eu 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 amo Legenda Adriana Zanotto